Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos conhecer a história de um dos nomes mais importantes do mundo da moda, Levi Strauss. Vamos falar sobre sua vida, obra e como ele revolucionou o mercado de vestuário. Vida de Levi Strauss Nascimento, em 26 de fevereiro de 1829, em Butenheim, Alemanha. Levi Strauss foi um empresário americano de origem alemã. Ele ficou conhecido por ser o fundador da empresa Levi Strauss & Co, que se tornou uma das maiores fabricantes de roupas do mundo. Levi Strauss mudou-se para Nova York em 1847, onde começou a trabalhar com o comércio de tecidos. Em 1853, ele se mudou para a Califórnia durante a Corrida do Ouro, e lá fundou a Levi Strauss & Co, que se tornaria famosa por fabricar jeans. Os jeans criados por Strauss eram duráveis e resistentes, sendo ideais para os trabalhadores da época. Com o passar do tempo, a marca Levi se popularizou e se tornou um ícone da moda. Levi Strauss era conhecido por sua honestidade e integridade, além de sua visão de negócios. Ele acreditava em investir em seus funcionários e se preocupava com as condições de trabalho em suas fábricas. Levi Strauss também era um grande filantropo, tendo doado grande parte de sua fortuna para instituições de caridade. Levi Strauss faleceu em 1902 e deixou uma fortuna estimada em cerca de 6 milhões de dólares na época, o que equivaleria a cerca de 170 milhões de dólares em valores atualizados. Bem, pessoal, espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra de Levi Strauss. Seu legado no mundo da moda é imenso, tendo criado um produto icônico que se tornou uma referência de estilo e qualidade em todo o mundo. Deixe o like e se inscreva no Pitaco Empreendedor para receber mais vídeos como esse e até a próxima!